de sucesso. Menos dois. Menos dois, com certeza. Menos vinte, né? Vamos lá, pra começar, dá um scramble já, Machili. Nossa, mas por que que... Ué, veio um turbinho ali, mas não tá funcionando. Ah, mas é esse aqui mesmo, cara. O meu tá vindo umas gai... É, ficou invisível, só foi falar. Vamos lá. É esse aqui mesmo. Vem uma caixa em cima aqui. Ah, não. É... É, é esse aqui mesmo. Eu vou com isso. Eu vou com isso daqui. Ah, entendi, ó. Olha ali, ó. Vale lembrar, galera, que não tá sincronizando mais aqui no multiplayer, tá? Mas o Machili tá com o cartel todo cagado lá, beleza? Eu só não consigo ver. Tá pronto? Não tá tão cagado assim não, viu? É só o turbo ali mesmo que tá de enfeite. Eu tô sentindo o cheiro, Machili. Vamos? Bora. Start aí. Bora, 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 cavalo. Ué, mas... Não, vambora. Nossa, o meu tem uma arma... Ó, bateu, Machili. Você tem que apertar o Scramble. Tá, e se o motor estourar? Aí aperta também, mano. Nossa. Se o carro quebrar... Vai, vai. Ou se der algum BO assim, se você não tiver batido ainda... Hum. Aí você tenta bater. Água aqui, ó. Pra você poder usar o Scramble. E outra coisa que também não tá sincronizada, cara. Depois que tu usa o Scramble ali, não anda mais não, viu? Ó, usei o Scramble. É, eu tive que usar aqui. E pra mim, eu não... Como assim, depois que usa o Scramble, não anda mais? É... Pra mim, você ficou parado lá... Lá embaixo. Ah, mas vai, continua aí. Pra mim, você tá andando, ó. Não tá sincronizado. Não sei o que... O multiplayer do jogo regrediu, mano. Pô, mas funcionava bonitinho isso aqui, viu? Funcionava, velho. Ah, eu corri esse. O que que você fez? É, eu bati e esqueci de dar um Scramble. Mas foi agora. Vambora. Meu Deus, velho. Eu acho que a água vai me alcançar, machine. Vai, 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 vai. Mano, mano, calma. Bati, pronto. Tudo bem que eu bati de propósito, mas não dá, velho. Nossa, mas eu peguei uma versão maravilhosa aqui. Não, eu... Agora sim eu tô com uma versão maravilhosa. Se o negócio for ruim, bate de propósito, velho. Não, eu... Essa daqui eu não posso bater de jeito nenhum. Isso aqui é perfeito. Meu Deus. Cara, eu tô muito curioso. Mano, olha o tamanho da roda na traseira. Agora que eu fui perceber. O meu virou uma gaiola certinho, cara. Eu só imitei até um corvo, mano. Ah, pronto. Ô, maravilha. Vai, vai, vai. Ô, meu Deus. Não, 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 não. Vai. Vai, vai. Isso. Machine, tá uma... Ah, não, cara. Nossa, tá uma bagunça. Valeu, viu? Obrigado, viu, machine. O que que eu fiz? Ó, de novo, cara. De novo. Câmbio. Isso. Bateu, troca, animal. Ó, ó. O cara restaurando do nada ali, ó. Nossa, que embulgado. Eu tive que trocar. Eu tive que trocar aqui. Scramble, ó. Chegou. Aí, a água chegou. Chegou, chegou, chegou. Cadê você? Chegou nada. Eu tô andando. Vai, vai, vai. Sai, ó. Olha isso. Vai, sim. Cheira de filme. Câmbio, acelera. Vai, liguei o Nitro agora. Vai. Caramba, velho. Sai fora a água. Como que é seu carro, já que não tá sincronizado? É... Bandeira da Itália com o Giroflex em cima. Roda grande atrás. Mas a bandeira é uma isquinha ou literalmente tem uma bandeira no carro? É o carro inteiro. Nossa. Tá. Olha a água, Machini. Vai. Sua carroça. Engata a marcha, mano. Vamos, sua carroça. Vamos. Já era nada. Já era nada. Já era, porque eu acho que aí é uma parte que sobe e vai ter que descer um pouquinho, mano. Não, mas vai dar bom. Eu acho que você não deu sorte, velho. Não. Deu sorte, sim. Olha lá, Machini. É, agora mesmo que não deu. Dá scramble, ó. Vai, vai, vai. Vamos, carro. Vamos, fi. Mano, depois eu vou ver no seu vídeo lá os carros que... Aí, já era. Já era. Pô, mas aquilo ali deu brabo mesmo. É, já foi. Se for transformado numa ambulância, eu vou scramble de novo. Vai. Pera aí. Roda quadrada? Ah, não, cara. Não, eu não vou com roda quadrada. Não, eu tô sentindo que isso aqui vai explodir o motor. Deixa eu dar mais risco. Nossa, muito peso. Ficou invisível. Ficou invisível. Ah, é esse. É esse. Vai, vou conseguir mesmo. Vai, vai, vai. Vai que tá com muito peso aqui. Aqui, mano. É só o chassi, meu filho. Bora. Já foi, mano. Já dei aí o... Nossa, pra mim teu carro ficou parado ali, velho. Tem que falar. Não, mas já foi. Fala, homem. Eu falei, vamos. Já foi, moço. Ah, fala que o Buggy tá mandando mesmo no BNG. Você tá parado ainda ou não? Não, eu tô andando. É, pra mim você ficou parado lá. Tu vê. Olha como tá alugado o BNG. Vamos ver se a água tá subindo. Tá subindo, mano. Nossa. Calma. Sai. Sai. Ah, bate... Você já comi de um carro normal, mano. Bateu ali. Nossa, olha o que que veio. Vamos. Foi só eu falar que eu não queria uma ambulância aqui. Nossa, agora veio. Nossa, agora veio um carro muito bom. Na guarda florestal, ó. Problema aqui é o quê? O NPC é porque veio um carro muito só agora. Sai. Ah, não, 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 o cavalo. Nossa, velho. Peraí. Aqui eu vou bater. Bati, bati. Calma. Calma, calma. Passa no canto. Passa... Não, qual a lógica desse bot, na moral, velho? Isso aí, bot. Se joga aí porque não é pra bater no meu carro. Isso, jogo. Me dá um carro com a roda quadrada mesmo, animal. Não, não. Peraí. Vou ter que restaurar aqui, mano. Calma. Calma. Qual a chance, velho? Calma. Vai. Vai, carniça. Nossa. Tem quatro pra... Nossa. Tem quatro pra quê, ó? Vai, vai. Mano, o jogo me deu um carro com a roda quadrada. O meu veio duas vezes com roda quadrada. Não, não, não. Não, mas tirei, eu desisto. Já me joguei aqui. Não consigo andar dois metros, velho. Peraí. Eu tô indo. Invisível, não. Me dá um carro, jogo. Bora. Tá. Pedir um carro, o negócio me dá isso aqui, tá? Ah, uma. Eu não sei nem dizer o que é isso aqui. Por isso, um carro aqui, beleza? Já viu um pallet com motor? Ah, beleza. Imagina isso daí, é meu carro. O meu não tem velocidade final. Detalhe, não tem freio, tá? Até por... É, até porque isso aqui é tudo menos um carro, né? Cramble. Ah, não, velho. Ó, já deu ruim. Ô, Bindy. Vai, jogo meu carro. Que anda, lixo. Aê, vai. Tive que dar scramble ali. Mano, que câmbio bloco tem esse carro? Quebrou o motor. Não, não. Na hora que eu consigo uma coisa boa, velho. Aí, ó. O bote. Espera aí. Vambora. Anda. Aê, tô indo, tô indo. Não, 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 não. Boa, chequei. Vamos lá. Beleza. Fui apertar o botão pra trocar a marcha e eu desliguei o carro. Ah, beleza. Sai, maluco. Cadê você? Tô lá na frente. Aí, sai, sai. Aí, ó. Eu tô tão no detúrio que os botes sumiram aqui pra mim, beleza? Mano, eu não quero mais veículo grande, na moral, mano. Ô, que porcaria, bicho. Vai, carro. Olha lá. Tô indo de boa. Peguei distância ali. A regra é clara. Se tá andando, tem que usar, ó. Pronto. Machirinho. Oi. Você não quer... Você já passou essa ponte de pedra aqui? Acho que não. Não? Então a água já chegou em você, né, cara? Ponte de pedra? Cara, a água tá tão longe de mim, cara, que tu não tem ideia. Que lugar que você tá? Eu tô lá numa ponte, lá em cima, lá, ó. Mais pra cima, uma ponte lá, aquela retinha. Tô bem longe. Já me passou, mano. Estourou meu motor. Aí, ó. E a água chegou, velho. Não, a água tá bem longe daqui. Ó, olha onde o cara tá, bicho. Veio um bote aqui. Ah, tá, jogo. O que que foi isso? É esse aqui mesmo. Hã? Seu carro do nada restaurou na ponte pra mim? É porque eu tive que... Eu bati no bote ali. E ele voltou lá embaixo, o carro? Aí, não. Ali na ponte mesmo, eu bati. A água tá muito longe daqui ainda. Ó lá. Cara, eu literalmente não sei onde você tá, velho. Oxi! Que que... Não, olha o que que aconteceu. O cara bati no bote. O que que aconteceu? Eu fui parar lá na água. Agora eu fui parar na água. Já era, já era. Aqui já era. Segundo a corte aqui, as regras vão ter que ser modificadas. Hã? Se cair do penhasco, não vale restaurar. Você pode restaurar até a hora que você estiver em cima do lugar. Se caiu, já era. Pronto, eu já tô até pronto aqui com a modificação. Tá, porque eu fiquei... Eu caí umas 16 vezes e eu voltei lá pra pista, né? Não é justo, vai. Vai. Scramble. Já foi. Ah, não. Não, não. Pera aí, deixa eu dar mais um scramble aqui, Machinho. Não. Ah, vai essa aqui mesmo. Pra mim, tu tá andando. Não, essa aqui não, mano. Tá, vai essa mesmo. Vai. Calma aí. Agora tá andando. Deixa eu aumentar um pouco a velocidade aqui. Beleza. Fluid. Start. Bora. Agora tá andando. 4x4, roda quadrada. Ih, mas não tem final isso aqui. Você se sente, Machinho, sendo ultrapassado por um carro de roda quadrada, mano. Cara, tá... O engate tá raspando no chão ali. Olha isso, velho. Roda dianteira. Olha lá, eu já tive... Vai. Se não ativa aqui o 4x4, não anda, tá? Ah, não. Eu... Mas, rapaz... Nossa, acho que meu carro tomou uma lambida ali. Vai, 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 vai. Sai, Zé. Sai, Zé. Vai, carro, que eu achei que era um GTR. Vamos. Olha esse xerrieiro ali. Ele lembrou um GTR, Machinho, na minha cabeça aqui. Ah, beleza. Sai, sai, Zé. Aí, ó. Vambora, agora foi. Foi, 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 foi. Vai, vai. Vamos. Melhor ficar em silêncio. Vamos, vai. Ninguém viu. Vamos. Oxi. Olha a água aqui, ó. Machinho, é a parte crítica. Sai, Zé. Que carro ruim. Mano, como que eu tô indo tão longe com essa roda, véi? Não, não, não. Não, não, não. Fiz de Deus. Bateu, bateu, bateu o Scramble. Nossa, olha isso, cara. Nossa, véi. Que carro ruim. Meu carro parece um sapo, mano. Vamos. Eu tô lembrando do meme lá do cachorro cururu, Machinho. Cachorro cururu. Olha isso. Como assim? É, mano. É o carro cururu, véi. Olha isso. Eu me lembro de um carro do... Eu me lembro de um xerriê que nós jogou uma vez lá que freiava e ficava pulando. É, na hora que acelerava, véi. É, o xerriê. Bora. Oxi. Tá indo. Tá indo, filho. Vamos, filho de Deus. Eu acho que o meu carro é da marcenaria, viu? Porque eu passei na ponte de madeira ali, o que soltou de farpa ali, do madeira ali. Oxi. É louco, filho. É da marcenaria esse carro aqui. Mas eu peguei uma vassoura velha ali pra varrer o quintal ali, entrou um monte de farpa no meu dedo e pra eu tirar, filho. É louco. É louco, mano. Ó, tem mais um scramble aqui, vai. A regra é clara. Se o carro andou, tem que usar. É, é. Tô andando aqui, né? Vai, filho de Deus. Olha a tua ali, ó. Passei tua. É verdade, você que me passou. É verdade. Eu acabei de passar tua aqui. Ah, não. Olha aí, Machinho. Ah! Nossa. Não. Fui lá pra baixo. Ai, não. É, já era. Eu avisei pra você tomar cuidado, mano. Aquele buraco ali, cara. Eu não vi, tava em cima ali. Vamos lá, vamos acompanhar ele aqui. Vamos dar uma câmera livre até pra ficar mais fácil. Caramba, isso é muito bom, velho. Olha lá, ó. Ó. Aí, ó. Ó, esse scramble, scramble, scramble aqui. Já anda, já com essa betoneira aí. Ah, é ruim, é ruim isso, porque não tá sincronizando as modificações. Ó, bateram de novo aí, ó. Olha lá, veio. O cara tá parado pra... Nossa! Meu Deus, velho. Ué, cadê tu? Que porcaria. Eu tô andando aqui. É, tá. Pra mim, tu tá dentro de um bote sendo carregado. É, ué, falta de sincronia. Vai ficar bugado, ó. Só que eu acho que a água vai me pegar, mano. É, a água chegou aqui, ó. Pra mim, chegou no teu carro. Não, pra mim ainda não, mas vai me pegar. Ah, não. Não, sai, carro. Nossa, olha como tá bugado. Deve tá muito bugado isso. Olha aí. Mano, que pneu liso da bodega, velho. Aí, ó. Acabou, né? Já era a família ali. Olha ele aqui, não é. Vai descer, ó. Não vai descer, não. É só subida aqui. Não tem descidinha, não. Eu não consegui fugir, mas como que você vai ver a minha fuga? É o que eu tô procurando aqui, né? Machine, ó. Eu tô perto da ponte. Se você deltar... Ah, não. Não, não dá. O teu carro pra mim já ficou embaixo da água. Ah, não, velho. Calma, Scramble. Ó, na ponte aqui não tem nada. Ó, ó o bug mesmo desse jogo. Tá aqui, ó. Calma aí, deixa eu desligar o controle de graça. Uma maravilha. Desligue aí. Ó. Vamos, bug. Olha aqui, ó. Achou meu carro? Achei. Fazer uma rodada com os novos caminhões do jogo aí, né? É. É. Nossa. Tá, eu acho que o Machine já começou ali só pela bugadeira. Oxi. Tá, só veio um eixo prazer. Cara, eu acho que eu vou pegar uma certa distância de você. É, vai ter que pegar uma distância aí, porque capotou um... Olha o tamanho desse chassi. Isso aqui anda? Não. Veio com o câmbio quebrado, ó. Isso aqui anda? Por que que o freio de mão tá puxado? Então, é isso daí, ó. Tá bugado, ó. O meu freio de mão também. Ó lá. Mano, veio um mini caminhãozinho muito bonitinho, eu imagino. É, é, é. É, da hora esse mini caminhãozinho, cara. Olha ali. Tá bugado o freio de mão, ó. É só atirar? Será que dá? Diz que... Como é que é? Brake, né? Ah, pior que o meu já... Tá, já achei um caminhão que anda, véi. Infelizmente. Tirei o freio, pronto. Eu vou sem freio. Eu tirei o freio. Eu tirei o freio. Ó, o meu já tá escolhido. Vai. Nossa, o pior que atualizou o seu caminhão pra mim. Vai. Vai, já ativei, bora. Vai, bora. Liga, eu liguei o nitro. Nossa, eu imagino que um negócio feio, viu, mano? Meu Deus do céu, cara. Aqui não tem... Ó, o freio de mão tá puxado, mas eu arranquei o freio fora. Nossa, velho. Lá nas configurações. Vamos embora. O meu tá... Algumas versões ali, eu tentava acelerar, tava com esse bug do freio também, ó. Sai fora, carro. Sai com o caminhão, mano. Sai fora. Cara, isso aqui é muito... Cara, é muito gigante. Não, 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 Zé. Ah, pelo amor de Deus. Vai. Bateu, bateu. Vamos. Ó lá, o bug do freio de mão. Esse foi. Vai, filho. Ligou o nitro. Sai! Sai! Para de pular, caminhão! Vamos, tá pulando por causa do nitro. Será que é? Eu acho que é. Muita potência. É, parece que é isso mesmo, Machini. Deixa eu ver. Ah, é porque tá cheio de carga, ó. O meu tá leve, não tem nada ali. Nossa, não tem como tirar essa carga não, velho. Não. Vambora. Vai, caminhão! Fala que eu tô sem freio. Ah, mano. Por que que o jogo me deu um negócio cheio de carga, ó? Eu arranquei o freio fora do meu ali, só vai. Tem nem freio. Vai, vai. Mano, eu vou ter que bater. Bati, pronto. Para de pular! Troca, troca, troca. Ai, bug do freio. Vambora. Bug do freio. Tô indo. Olha, o freio de mão tá acionado. Ah, mano. Mano, perdi pro bug, Machini. Vambora. Que que é isso, mano? Cara, eu não precisei fazer nenhum até agora. O meu só tava indo esses palmitos aqui, ó. Essas bostas, velho. Vambora. Olha isso. Tudo com bug do freio, ó. Ó lá. Um que não tava bugado. Vai, vai dar certo. Vai, caixa alta. Acelera tudo aí. Nitro aqui tá quase acabando. Nitro. Vai, caminhão! Ai! Quase que eu capotei ali. Acho que aqui, como... Pô, eu passei ali no buraco, mas não bati. Mas tá de boa, né? Bati! Pô, eu não bati... Eu não bati no carro ali, nem na árvore. Mas eu passei no buraco ali e deu uma puladinha ali. O negócio tá feio aqui, meu filho. Não, não deu nada. Eu bati, mas eu fingi que não deu nada. Eu vou continuar aqui. Ah, eu vou ter que... Mano. Ah, veio. Vambora. Olha lá, olha esse bug, mano. Tá, eu vou ter que aceitar meu destino. Vamos lá. Eu tô indo aqui como se não fosse nada, cara. Olha lá. Ah, merda esse caminhão, viu, cara? Pela amorda. Olha onde o cara tá com esse palmito velho aí, ó. Olha lá. Ih! É, agora eu bati. Ah, já se joga aí já, mano. Ó. Pera aí. Olha isso, velho. Não, veio com o gestionamento inteiro, o trânsito inteiro aqui, né? Ah, já era. Aqui já era mesmo. Já era, Gu. Já era? Já, já era. Não para de vir com a minha um bugado. Já era. Se o carro da mamãe é bom. Vamos lá. Ué. Oh, 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 oh. Se é bom, apelido. Olha isso. O meu só fica invisível. Ó. Não, é esse aqui mesmo. Nossa, dá pra ver. É, basicamente tá... Olha, olha o escapamento na lateral ali. Olha que da hora. Vai. E aí, Flute Start. Bora, bora, bora. V6, machine aqui. Bora. Aqui tá com um ronco bem diferente. Deve ser V6. Tá com um ronco meio que como se estivesse assoprando um copo. É. É V6, então. Cara, quase que eu bati no carro ali. Eu também. Vai, 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 vai. Vai, carniceira. Ah não, faz curva. Cara, eu curti o jeito que o escapamento tá pendurado lá do carro ali. Tá muito da hora. Ah, mano. Vambora. Tô na sua tela, tá, meu amigo? Por quê? É, eu já caí do penhasco, né, velho? Bati na porta ali. Então vai, já dá o negócio aí. Ah, mano. Você tá olhando pro lado? Tô, mas o carro não anda. Olha, esse não foi curva. Olha, esse não anda. Tá com sede? Você tá com sede? É, a água chegou. Então toma. Porcaria de carro. Ah. Isso aqui já é. Toma mais uma. Coventão, vai. É um, dois, três já. Ah, não. Esse aqui não. Ah, invisível. Tá, andou. Já chegou o disco voador. Esse aqui eu até troquei mesmo com quem tava andando ali, mas tá... Ah, eu troquei. Roda a food start? Vai. Olha lá. Ih, já. Já dei, já. Vai, 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 vai. Olha lá. Já chegou o disco voador. Por favor. Mas tem como voltar essa rodada? Vai. Então vai, volta aí, reseta aí. Vai resetar o carro? Não, não reseta o carro, é só voltar aqui embaixo. Tô aqui embaixo já. Meu carro, ele deslisgou na hora de sair aqui, ó. Vai. Vai. Flood. Start. Pronto, vai. Pode ir. Vamos lá. Esses carros aqui, ó. Vai. Só anda aí, vai. Já tô indo, véi. É que você tá parado lá, mas você tá indo, né? Pra mim, você tá indo. Você tá indo? Tô. E já bati. Ah, não, cara. Ó, já tô aqui na primeira curva que passei do atomeiro. Pera aí, eu não cheguei... Ah, não. Água tá aqui. Vai. Ai, bati, véi. É. Olha lá. Vai. Não, não, isso não, cara. Eu consegui... Eu caí pra um cantinho ali, mas consegui voltar de novo. Não, véi. Por que, jogo? Nossa. Sai da minha frente. Mano, pra mim veio aquele negócio de três rodas, machine. É, mas essa daí que é boa. É a roda de trator, mas é você que se dá bem com um carro ruim, cara. Metade do carro, para. Ah, não. Vai, vai, vai. Vai, três rodas. Três rodas. Vai, 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 vai. A água já tá aqui. Sai. Esse que é bom, ó. É bom mesmo. Vai, eu escapei da água por um pouco ali. Vai. Meu Deus, cara. Mas a água tá muito rápida. Vai, bate em mim aí. Valeu, mano. Obrigadão, viu? Tamo junto aí. Depois eu mando um presente pra sua família. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não, o jogo me deu outro carro. Ah, jogo. Sai, fica, mãe. Peraí. Sai, cara. Vai, vai, vai. Agua tá aí embaixo. Vai, vai. Acelera que a água tá aí embaixo. O jogo me deu outra maldição de três rodas aqui, ó. Ai, não. Invisível. Vai. Vai, caramba. Ai, não. Me jogaram lá pra baixo. Ah, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano. Não tô pra xingar esse carro aqui, velho. Eu ia falar pra você, velho. Não, cara. Me jogaram lá pra baixo. É um outro carro de três rodas, Bastine. Mas é bom um carro de três rodas, cara. Ah, eu vou me jogar dessa merda, desse penhasco, cara. Ah, já foi ali pra mim, já. Me derrubaram na água. Ah, mano. Eu tô com raiva até do C, já. Eu não quero nem fazer vídeo mais, mano. Oxi. Eu tô com raiva até do C. Eu tô com raiva até do C.